Obrigada, Sr. Presidente. Eu queria começar por pedir desculpas porque tenho um compromisso já de seguida, um debate televisivo e, portanto, não poderei assistir às vossas respostas, mas, como sabem, isto fica gravado. E queria agradecer apenhoradamente a presença dos quatro e do contributo que deram do ponto de vista científico e queria só assinalar dois ou três pontos rapidamente. Em primeiro lugar, a importância que tem para as pessoas que nos estão a ouvir o desmantelamento que foi aqui feito de conceitos que estão ultrapassados e que, como sejam os transexuais secundários, e também a ideia de que os transexuais, a ideia que foi aqui dita, isto é, que qualquer um de nós, evidentemente, pode sofrer de uma patologia mental e não é isso que nos caracteriza. E, portanto, podemos estar bem ou não bem como qualquer pessoa trans. Mas foi importante, sobretudo porque tem sido muito acenado o fantasma da segurança jurídica e o fantasma da segurança jurídica muitas vezes resulta, como aqui também já tenho dito muitas vezes, da caricaturização da situação. Em vez de olhar verdadeiramente para as pessoas que estão aqui em causa, faz-se uma caricatura um pouco à semelhança do que se fez, apesar dos temas terem que serem completamente diferentes, a quanto da discussão da despenalização da IVG. Isto é a ideia de que, como era a pedido da mulher, toda a gente ia fazer. Toda a gente ia fazer porque sim. E também tem havido essa medo levantado por algumas pessoas de que as pessoas vão mudar de sexo porque sim, depois no dia seguinte mudou outra vez, como se uma pessoa, como se a experiência internacional nos dissesse isso, ou como se fosse uma coisa expectável e não se tratasse de uma caricatura. Ainda assim, existe evidentemente essa possibilidade e para esses casos as pessoas naturalmente podem mudar outra vez. E deixava só a pergunta se acham que essa possibilidade deve ser como está prevista, e falo em nome da proposta de lei do governo, através de tribunal, ou se deve manter a versão que está agora, a pessoa em querendo mudar, muda sem necessidade de recorrer a tribunal para não passar por um segundo processo de sofrimento. E deixava apenas relativamente aos menores a questão seguinte, se entendem que deve haver, relativamente aos menores, não deve haver idade nenhuma, ou se deve ainda assim estabelecer uma idade, para mim isso não ficou claro, e se não há o perigo dos próprios pais serem condicionados pelos estereótipos de género quando tentam identificar aquilo que os filhos são. Isto é, o filho quer ter cabelo comprido e quer vestir uma roupa cor-de-rosa e depois, por causa dos estereótipos de género, imediato, a pessoa tende a, uma pessoa por causa dos estereótipos pode tender a forçar a ideia de que aquela criança é uma criança trans, quando pode ser simplesmente um rapaz que gosta de usar cabelo comprido e usar cor-de-rosa que não tem mal nenhum. Depois, e ficava-me por aqui porque não tenho mesmo tempo, na questão que referiram no sistema não binário, se entendem que deveria haver outro marcador, como há em algumas leis, não é, existir mesmo um marcador X, ou a hipótese, que penso que foi a que surgiu no Canadá, se não estou a erro, de por isso simplesmente não, não foi no Canadá, peço desculpa, não estou certa, por simplesmente continuar a haver o sexo e o feminino e a possibilidade de não pôr nenhum deles. Foi? Foi a malta também, não é? Deixava estas perguntas, pedia mesmo, mesmo desculpa por ter de me ausentar, mas tem de ser assim e ouvirei naturalmente a gravação.